Olá pessoal, bem-vindo ao Receitas Práticas com Penha. A nossa receita de hoje é um saboroso bolo de banana. Gente, aquela banana madurinha, é essa aí que você vai usar. Esse bolo, além de não ter glúten nem lactose, ele fica super cremoso, parece até um pudim, gente. Maravilhoso! Tenho certeza que vocês vão gostar. Peço que deixem o like pra mim, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo aí com seus amigos. Vamos lá a receita. Começo com dois ovos inteiros. Vou usar este açúcar, é fit. Coloco três colheres de sopa rasa e uma pitadinha de sal e agora vou bater. Estou usando a baterieira, mas pode ser feito perfeitamente na mão. Usando um fouet ou até mesmo uma colher de pau. Vou acrescentar 50 ml de óleo. Estou usando aqui o óleo de girassol, mas também pode ser usado a manteiga ou o óleo de coco. Bato mais um pouquinho. Agora vou usar duas xícaras de 200 ml de farinha. Um puro em farinha e o outro a metade farinha e metade amido de milho. É esta farinha aqui que eu uso. Farinha sem grúten. Adiciono um de cada vez e bato. Agora vou usar duas bananas amassadas. Amassei grosseiramente, não quis que ficasse muito líquido. A massa está bem sequinha. Acrescento 200 ml de leite de coco. Uma garrafinha. Vou usar a metade e depois coloco o restante. Adiciono três colheres rasas de chá de fermento em pó, que corresponde a uma colher de sopa rasa. Vou dar uma leve misturada e olhe como essa massa fica maravilhosa, super cremosa. Tenho aqui a forma. Essa forma aqui ela mede 21 por 10. Ela foi untada só com manteiga, não enfarinhei. Coloquei mais uma banana fatiadinha aqui no fundo. Coloco toda a massa por cima. E agora vou levar ao forno que já está pré-aquecido. Vou deixar assar por 30 minutos. Em 180 graus. Pronto. Olha como ficou lindo, gente. Muito bonito. Cheiroso. Vou deixar aqui amornar para poder desenformar. Desenformei e polvilhei com um pouquinho de canela com açúcar. Vejam que delícia. Olha como ficou. Cremoso, super saboroso e macio. Façam aí, depois me digam. Não esqueçam de deixar o like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Obrigada e até a próxima receita. E aí E aí E aí E aí E aí E aí